Olá, já de volta, de volta aqui no canal. Obrigado a você pela audiência. E olha só, agora nós vamos falar sobre o decreto número 207, que foi baixado pela Prefeitura Municipal de Caxias, decreto número 207, que trata sobre a reativação das atividades de restaurantes, lanchonetes, pizzarias e churrascarias, que voltam também a funcionar a partir do dia 1º de agosto. Olha só, já foi publicado ontem, nesta segunda-feira, na noite desta segunda-feira, o decreto municipal 207, que determina, por meio da Prefeitura Municipal de Caxias, que restaurantes, lanchonetes, pizzarias, churrascarias, possam também abrir suas atividades. O retorno a essas atividades também deve ser de maneira organizada, seguindo os critérios e as normas e os protocolos de saúde, exatamente para proteger a população de Caxias, diante dessa situação da pandemia. É importante que as atividades comerciais retornem, mas retornem também todos com muita responsabilidade e também que todos possam fazer a sua parte, ok? Sobre horário de funcionamento, atenção, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e churrascarias que trabalham, que sirvam almoço, no caso de almoço, primeiramente. Ficam autorizadas, fica autorizada, portanto, a abertura das 11 horas da manhã até as 15 horas. Já os mesmos restaurantes, lanchonetes, pizzarias e churrascarias que trabalham servindo lanches, no caso de lanches jantar, fica autorizado, fica autorizado que elas possam abrir as atividades a partir das 10 horas da manhã e sigam até as, até a meia-noite, ok? Até as 0 horas. No caso de restaurantes, lanchonetes, pizzarias e churrascarias que trabalham servindo jantares, no caso de jantar, ficar autorizado, fica autorizado a abertura das 18 até, das 18 horas até a meia-noite. Então, a prefeitura lembra que o decreto não se aplica a clubes e balneários, ou seja, não está sendo aqui liberado para fazer festa, ok? Clubes e balneários continuam suspensas as atividades dentro desses estabelecimentos, ok? As empresas que possuem nesses estabelecimentos, se por acaso algumas dessas empresas, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, churrascarias, tiverem dentro alguma parte relacionada à bar, elas não devem funcionar essas atividades. Essas atividades continuam suspensas. Sobre a lotação permitida, atenção, os estabelecimentos não devem exceder 50% da capacidade de lotação. Cabe à empresa controlar o fluxo de pessoas no interior do estabelecimento, sala de espera ou da entrada desses locais. A capacidade máxima permitida por mesa é de 4 pessoas, com distância mínima de 2 metros entre as mesas no ambiente. Então, as mesas devem estar distantes uma da outra, considerando aí que cada uma dessas mesas terão aí 4 pessoas. Durante o trânsito das pessoas dentro do estabelecimento, elas devem andar o tempo inteiro de máscara e as empresas devem manter limpas as mesas com álcool em gel 70%. Com relação, o que que fica proibido? O que que fica proibido? Tem um pessoal fazendo uma reforma aqui, por isso esse barulho aí, tá? O que que fica proibido? Ficam proibidas as apresentações artísticas, atrações musicais, culturais, que às vezes os estabelecimentos, principalmente ali na Avenida Alexandre, não só lá, mas tem em outros locais, os empresários costumam chamar alguns cantores pra poder fazerem ali as apresentações. Não pode agora, nesse primeiro momento, não vai ser possível. Então, atrações musicais, culturais e de qualquer outro tipo que promova a aglomeração não está permitida, ok? Estabelecimentos que mantenham espaços para crianças devem permanecer com esses ambientes fechados. Tem playground ali e tal, não é bom, viu? Tem que ficar proibida essa parte aí, as crianças não devem brincar, ok? Fica proibido o consumo de bebida alcoólica nesses estabelecimentos, enquanto durar o decreto. Os proprietários devem atender, devem atentar para manter os ambientes arejados, também com ventilação natural e em caso de utilização do ar-condicionado, eles devem ser limpos semanalmente pra evitar a multiplicação aí de algum... ou seja, de alguma sujeira que possa prejudicar a saúde humana, ok? Com relação à fiscalização. A fiscalização do decreto municipal no que diz respeito aí às lanchonetes, às pizzarias, aos restaurantes, fica a cargo da vigilância sanitária, guarda municipal e de cada um de nós. Cada pessoa também vai ser um fiscal, porque é a sua e a minha saúde que estão em jogo. Então, cada pessoa também deve fazer aí a sua parte, cumprir com a sua obrigação de cidadão e fiscalizar junto com o município, ajudando nessa fiscalização. Às vezes a gente só quer apontar, olha, o fulano não está fazendo a sua parte. Então, você pode ir lá, chamar a atenção, olha, vamos manter aqui, vamos nos ajudar. Ou seja, a gente quer contribuir, todo mundo quer contribuir com o funcionamento das atividades, então a gente tem que colaborar com os empresários, pra que todos mantenham suas atividades e também os empregos, tudo isso está em jogo. Então, é importante que cada um de nós, isso aqui já é a minha contribuição no canal, pedindo aí que cada um possa colaborar, fazer a sua parte. Se cada um de nós fizermos aí a nossa parte, os empresários vão continuar abrindo as atividades. Não vai aumentar lá na saúde a demanda por conta de pessoas que estejam doentes indo para o serviço de saúde, porque se a gente está seguindo todas as regras direitinho, a gente vai colaborar e todos vão ficar bem, ok? Olha, em caso de recusa do uso de máscara no interior do estabelecimento, se alguém se recusar, o proprietário é obrigado a acionar a polícia militar pra que ela possa cumprir as medidas cabíveis conforme o artigo 268 do Código Penal. Então, em caso de descumprimento das normas previstas no decreto, o proprietário do estabelecimento pode também ser advertido verbalmente ou então poderá ter até um funcionamento do alvará caçado, ok? Então, são essas as informações relacionadas aí ao segundo decreto, decreto número 207, que estabelece que restaurantes, lanchonetes, pizzarias e churrascarias voltem a funcionar a partir de 1º de agosto. Decreto da Prefeitura Municipal de Caxias, que também foi tomado após uma reunião conjunta com os representantes das categorias, ok? Desses setores, na realidade, setor de restaurante, lanchonete, pizzaria, churrascaria, a gestão municipal dialogou com eles, então a abertura acontecerá dia 1º de agosto, mas diante de todos os cumprimentos e de todo um protocolo que eles têm que seguir para garantir a segurança dos usuários desses estabelecimentos. Por enquanto é só, daqui a pouco a gente volta. Estamos em nome de Márcio Películas e Pronto Net, Casa de Oxóssi e Rádio Panteão, A Voz das Ruas. Muito obrigado, até daqui a pouco.